Vitão, você apostaria no Roger Machado para o Timão? Em qual brasileiro você apostaria? Um abraço. Você quer responder? Depois a gente volta, porque sabe que superchat, nós como Corinthians precisamos de dinheiro. Então é prioridade total. Nós assinamos acordo com a Caixa. Então, superchat chegou, a gente para para falar. Eu gosto muito do Roger Machado. Eu particularmente, quando a gente passa a bola para o Rodolfo, eu acho que ele teve bons trabalhos iniciais no Atlético, no Palmeiras e no Grêmio, os três faltam da continuidade. Não sei se ele aprendeu com esses trabalhos, mas eu acho que é um bom treinador, o Fluminense também. Falta ele um pouco mais de sequência, manter o pique da remata. Mas eu acho um bom nome, assim. E é um treinador de futebol, algo que o Silvinho ainda não é. Sua opinião, depois a gente volta para a Centro Avança, porque tem muito assunto, o pessoal está perguntando de Cavani, de Talista, a gente vai abordar todos esses assuntos. Eu gosto do Roger Machado, realmente a gente já fez alguns bons trabalhos no Bahia, no Fluminense, no próprio Grêmio, antes do Renato Gaúcho chegar lá. Ele também teve uma passagem pelo Palmeiras, sem conquistas, mas fez até um trabalho bom no início ali do Palmeiras. Acho que é um nome que agrada. Realmente ele tem muito mais bagagem que o Silvinho, um técnico também que já treinou equipes aí na Copa Libertadores. Pode ser até um bom nome, sim, para o Corinthians, desde que a diretoria realmente deu uma chance para ele, ou até mesmo a própria torcida, porque esses técnicos de, diria assim, segundo escalão, vai sem ser esses medalhões, geralmente já chegam meio com a corda no pescoço. A gente já viu isso em alguns casos recentes no Corinthians, com o próprio Jair Ventura, o próprio Wagner Massini. A torcida, às vezes, não tem tanta paciência de esperar uma resposta desses treinadores a médio e longo prazo. Todo mundo espera sempre uma boa campanha rápida, que o time passa a jogar bem rapidamente. Aí, quando vem os primeiros tropeços, já pedem a cabeça rapidinho desses técnicos que não têm tanta força quanto os medalhões. Acho bem difícil que isso aconteça. A gente já viu aqui, pelo cenário do final do ano, pelas conversas de diretoria, tudo que o Silvinho vai ser mantido no cargo, que ele deve começar mesmo o ano dirigindo a equipe, e vai ter a chance de treinar o Corinthians na Libertadores. Acho bem difícil, mas acho o nome interessante.